Mais uma vez, a bola lá na ala quase complicou, o Tom fica ali apertando, ele vai protegendo, ganhou a jogada, vem Campo Mourão, gol de Campo Mourão, gol de Gull Cardoso! E valeu a pressão do Tom como ele roubou a bola e deixou o Gull Cardoso na bola! Um para Campo Mourão, zero para Marechon Rondon mais uma vez, aí fica difícil perder, Marcelo. É verdade, o Neto Lira ainda deu um chutinho, tentou dar uma catucada no Tom ali, poderia até levar um cartão amarelo nessa jogada. O Tom entrou e mudou completamente o panorama da partida, está girando com facilidade, já sofreu algumas faltas e é o responsável por esse gol aí. Olha que passe bom, entrou no pivô, gol de Marechon Rondon, que xeré, empata o jogo logo no primeiro ataque, depois de ter sofrido o gol. Te amo mãe, te amo pai! E o abraço para a família, está valendo, que xeré, que jogada bonita, né? Olha como ele recebe o passe do Neto Lira e bate entre as pernas do Renato, resposta imediata, um a um. E é jogador sub-20 ainda, né? Um dos quatro jogadores que estão atuando aí, que atuam na categoria sub-20. E a bola não chegou e de longe, gol do Campo Mourão! E ele não é só mais um Silva, ele tem muita experiência e muita visão! Colasso de Silva para recolocar Campo Mourão em vantagem. O Obina foi para frente, o Silva viu que ele estava longe e mandou direto, dois a um, Campo Mourão! É muita experiência, né? Não pode errar na frente dele. Ele já tinha feito uma cobrança de falta ali, que não fez o gol por muito pouco. A bola foi no gol e aí fez ali o... O Azaia, né? Vai para dentro. É o Silva! Vem para o jogo mais uma vez o Obina! Ele fica esperando a movimentação mais à frente, soltou o curto do Pedrinho. Não conseguiu levar o Tom, boa jogada para o Biro, voltou no Pedrinho, dentro da área! Gol do Marechal! Rondou Luan! Empata o jogo e a participação perfeita do Pedrinho. Dedicando o gol para o Luan! Agora que calma do Pedrinho, hein? Repara só como ele deixa o Luan na boa. De primeira ele vence o Renato, dois a dois! É que é diferente, né? Entra pisando, pisa da maneira correta, tem tranquilidade. Muito novo, há 17 anos, a gente não tem que esperar demais dele, cobrar muito dele. É o Neto Lira! A bola vai chegando mais uma vez... E o gol de Marechal Rondon! Murilo! Vira o jogo para Marechal! Pela primeira vez o time fica em vantagem, aproveitando a vantagem numérica. Bate ela, filho! É dedicando o filho, a rapaziada está dando o maior valor para a família desde o início do jogo, na comemoração de todos os gols. 3 a 2, Marechal Rondon! É isso, rapaziada, eu já sou avô. É brincadeira, tem que dedicar mesmo, isso aí não tem preço. É, abandonou o gol, que isso, cara! O patrão ficou maluco! É isso aí, o Roberto Nunes técnico do Marechal Rondon está vencendo e colocou o goleiro linha. Ih, olha aí o perigo, ó! Chegou tirando o Gui Falcão, o jogo fica interessante, o gol está aberto! Gol! Michael empata o jogo para a Campo Amorão! 3 a 3, que clássico! E o Roberto Nunes fica bravo, vai comemorar com a galera, vai comemorar com a bandinha, o Michael! Mais um que dedica o gol à família. Olha aí, Marcelo, o gol de empate. O que acontece é o seguinte, para o Roberto fazer isso é porque isso é muito treinado. Então não pode ter erro, não pode ter erro. Se você tem a posse de bola e acha que vai ser pressionado para perder a bola, você tem que rifar a bola, você troca o goleiro, coloca o goleiro novamente. E o Michael foi perfeito, ouve a rouba. O Roberto está maluco aí. Esse agora, um pedido mais light do Roberto Nunes. O toque para o meio! Gol! Gol! Bruninho! Recoloca Campo Amorão em vantagem! Que pancada funciona! A jogada ensaiada! Houve a passagem pela bola e o Bruninho bateu forte de perna esquerda, não deu para o Opina! Campo Amorão está na frente de novo! Que jogo! 4 a 3! 4 a 3! Ele cantou a jogada ensaiada, a equipe tentou fazer a marcação, a bola titubeou, mas mesmo assim o Bruninho chegou finalizando muito bem de canhota. E agora é goleiro linha para tentar empatar a partida. Cabeçada é a cara do Biro agora, segura o Malco, passou o Tom, ele fez o toque! Gol! Tom marca o quinto para Campo Amorão! Coisa linda essa jogada! E o entrosamento dos dois jogadores funcionando e funcionando bem. Repare só como o Malco espera até o último instante, traz para a perna esquerda e encontra o Tom dentro da área que desvia para vencer o Opina. Pela primeira vez, Campo Amorão tem dois de vantagem no jogo! Dois de vantagem no jogo, o Tom jogando demais, mas o Malco é um jogador muito interessante também, habilidosíssimo. Esperou o tempo certo, essa finta ele poderia ter levado no fundo para finalizar, mas ele esperou a ultrapassagem e o tempo do Tom de chegar na segunda trave e conseguir o passe e a cabana do céu.